Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre investir R$ 800,00 por mês por 15 anos. Sim, investir R$ 800,00 por mês por 15 anos. Você vai aprender dentro dessa simulação que eu vou fazer com vocês, sobre investir R$ 800,00 por mês. Você vai aprender dentro dessa simulação, será, né? Primeiro os prazos aí. Então, investir R$ 800,00 por mês durante um certo período de tempo, que é o qual? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos e 30 anos. Então, o tema principal é investir R$ 800,00 por mês por 15 anos. Porém, ele vai variar de 5 a 30 dentro dessa simulação que eu vou trazer para vocês. E por que é importante você ver até o final? Primeiro, através dessa simulação, você vai ver a importância de você investir todos os meses com regularidade. Sim, você vai ver que nós temos um resultado para 5 anos. Quando é para 10, você vai ver o resultado que é muito melhor. Para 15, para 20, 25, 30 anos. Então, você vai vendo como é que se comporta o investimento nesse médio a longo prazo. Também a questão da rentabilidade. Outra coisa, eu vou também trazer dicas que uma delas é para você proteger seu capital durante todo o tempo do seu investimento. Se você investe para 5, para 10, para 50 anos, indiferente do tempo que você for investir, indiferente se você já vem investindo ou não. Se você não fazer o que eu vou passar pós simulação, você está perdendo dinheiro. Você precisa fazer isso. É muito, muito importante. É uma das principais dicas dentro desse vídeo. E além disso, pós simulação também, eu vou explicar 3 formas, 3 dicas aí, para que você tenha como investir R$800 por mês com tranquilidade. Sim, para você ter R$800 por mês para investir. Mesmo que você hoje não tenha condições para investir R$800 por mês, se você utilizar essas 3 dicas que eu vou passar, você vai ter sim condições de buscar investir R$800 por mês ou até valores maiores. Beleza? Então, antes de iniciarmos propriamente, eu peço para você a moedinha de troca. Qual que é a moedinha de troca? É você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, seja qual ela for, ou sugestão de vídeos, enfim, escreva nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, esse vídeo é de investir R$800 por mês por 15 anos. Como eu falei, vai variar de R$5 a R$30 com essa simulação de forma passo a passo para vocês, tá? Então, vamos à tela. E lembrando que tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, tem aí o meu curso sobre investimentos, onde você aprende tudo sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis, certo? Então, bora à tela. Estou aqui no simulador dos juros compostos. Eu trago aqui a tela, né? Lucas, eu quero o link. Pede nos comentários. Ou coloca no próprio Google aí. Clube dos Poupadores Simulador de Juros Compostos. Como é que funciona isso aqui? A primeira caixinha é o valor inicial, ou seja, quanto você tem hoje para investir? Ah, Lucas, eu tenho R$1.000, eu tenho R$5.000, eu tenho R$10.000, eu tenho zero. Não sei. Eu vou deixar zerado, tá? Para quê? Para servir esse exemplo para o maior número de pessoas. Na questão do valor mensal, se o tema do vídeo é investir R$800 por 15 anos, aqui vai ter que ser R$800, né? Que é o nosso valor de simulação. Aqui vem agora a taxa mensal. Lucas, eu não sei como é que converte a taxa mensal para anual. Vem aqui, clica nele e vem aqui um conversor. Então, aqui em cima está a taxa anual. Eu posso mexer também na taxa. Aliás, ele não deixa eu mexer na de baixo. Mas aqui, se eu for jogar 12% ao ano e eu clico fora, ele vai render R$0,94. Se eu for colocar 14% e clicar, ele me mostra o valor mensal. Para que isso? Porque aqui, taxa de juros mensal, eu tenho que colocar ela, tá? E eu coloco 1% ao mês. Mas, Lucas, eu não consigo 1% ao mês. Consegue, tá? Dependendo do investimento que você for buscar na renda fixa, consegue ainda 1% ao mês, tá? Mas, se você for diversificar seus investimentos, ou seja, utilizada a bolsa de valores, de fundos imobiliários, de criptomoedas, você aprender sobre isso também, né? Primeiramente, para poder diversificar seus investimentos, você vai ter, sim, médio e longo prazo, uma rentabilidade superior a 1% ao mês. Já na questão de tempo, agora entra a nossa simulação, então, que vai partir de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos. Então, começamos com 5 anos. Repare que apareceu um gráfico aqui embaixo, que eu já explico para vocês. Então, o valor investido, né? Total investido deu R$ 48 mil durante esses 5 anos. Ganho com juros R$ 17.335,00, gerando um total de R$ 65 mil. Já no gráfico, vamos lá. Gráfico azul é o somatório do total investido, né? O dinheiro que saiu do bolso e o total ganho com juros, certo? A linha vermelha, como você pode ver aqui, essa aqui é a linha vermelha do dinheiro investido, que ele vem, né? R$ 800,00 por mês, então, é uma linha linear, ou seja, que ela cresce R$ 800,00 todos os meses, que é o valor que você está investindo. A linha amarela é o total em juros. Essa total em juros, ela é uma linha exponencial. O que é a linha exponencial? Quer dizer que quanto mais tempo passar, mais ela vai crescer. Então, repare que aqui começou muito devagarzinho, conforme o mês vai passando, ela vai subindo cada vez mais. A tendência é o quê? A linha amarela superar a linha vermelha. Bora para 10 anos para nós ver? Para 10 anos, nós temos R$ 96 mil investidos do próprio bolso. Total ganho com juros, R$ 88 mil, gerando um total aqui de R$ 184 mil. Como falei, linha azul, somatórios das duas de baixo. Linha vermelha, o valor investido, subindo R$ 800,00 por mês, está em R$ 96 mil. Já os juros estão em R$ 88 mil, então, os juros vêm acelerando e vai, em breve, ultrapassar. Os juros vão estar maiores do que o valor investido. Quando isso acontece, Lucas? Com 11 anos, tá? Então, já vou partir agora para o tema principal, que é investir R$ 800,00 por mês por 15 anos, né? E nos 15 anos, nós temos esse valor, tá? Valor investido do nosso próprio bolso, R$ 144 mil. Ganho com juros bruto, R$ 255.664,00, gerando um total acumulado de R$ 400 mil, nesse caso, tá? Então, repare que aqui, mais ou menos entre 11 e 12 anos, a linha amarela, no caso dos juros, ultrapassa a linha vermelha, que é o valor investido, e já se supera muito mais, né? Então, repare que os juros aqui já estão quase o dobro do valor investido, certo? Então, aí que se torna mais interessante. Você repare que, no início, os juros vão rendendo um pouco menos. Conforme o tempo vai passando, ele vai rendendo cada vez mais. E aí, quando se pega que os juros ultrapassou o capital, o valor investido, aí que brilha o olho dos investidores. Por quê? Porque os juros vão estar crescendo cada vez mais. E aí que está a chave do sucesso, que é o dos juros compostos. Bora agora para 20 anos. Para 20 anos, nós temos o seguinte, 192 mil reais do próprio bolso. O valor com juros ganho, praticamente 600 mil, gerando quase 800 mil reais aí para 20 anos. Repare que o valor aqui dos juros é 3 vezes maior que o valor investido. Então, vai se tornando cada vez maior, né? E aqui os gráficos, como você pode ver, o vermelho está sempre indo de forma linear, 800 todos os meses. O amarelo é exponencial, está crescendo cada vez mais. E o azul é o somatório dos dois anteriores. Bora para 25? Para 25 anos, nós temos 240 mil reais do próprio bolso. 1 milhão e 263 mil de juros, gerando mais de 1,5 milhões acumulado aí no total, né? Então, já começa a ser um resultado bem, bem interessante, né? E repare na linha dos gráficos aqui, né? As duas subindo muito forte e a linha vermelha lá embaixo. E agora, investir 800 reais por mês, por 30 anos, temos o seguinte resultado. Valor investido do próprio bolso, né? Que foi saindo, 288 mil reais. Ganho com juros bruto, né? 2 milhões, 507 mil, Gerando quase um total de 2,8 milhões. Repare que aqui dá, entre o valor investido e o valor ganho em juros, É em torno de 8 a 9 vezes, né? Então, um resultado bem expressivo aí. E aí, agora nós vamos àquelas dicas, né? Para você. Primeiro, aquela dica aqui serve para todo mundo que é investidor. Diferente se é um investidor iniciante, investidor já mais experiente, Ou que vai começar a investir. Temos que lembrar que você, quando investe, né? Você está investindo o valor mensal, ok? Porém, nós temos que lembrar que temos no Brasil, e praticamente em todo o mundo, Uma coisa chamada IPCA, que é a inflação. O que acontece com a inflação? Corrói seu poder de compra. Sim, aonde antes, para você comprar um produto que custava R$100, Você vai comprar pagando R$105, No outro ano vai estar R$110, No outro ano vai estar R$116, No outro ano R$125, Ou seja, ele está subindo o preço. Então, se você tem R$100, E ele está rendendo menos que a inflação, você está perdendo dinheiro. Por isso que você, como investidor, indiferente se você investe há pouco tempo, Já investe há muito tempo, vai começar a investir. Sempre corrija o valor que você investe pela inflação. Como assim, Lucas? Eu invisto apenas o que sobra? Está fazendo a forma errada. Lucas, eu invisto R$500. Você tem que corrigir pela inflação. Eu vou mostrar bem prático aqui com o nosso vídeo. Então, para nós era investir R$800 por mês. Então, estou gravando esse vídeo em 2024. Não sei qual o ano que você está vendo esse vídeo. Então, você investindo R$800 por mês. Beleza. Então, em 2024 eu investi R$800. Chegou 2025, o que você precisa fazer? Lucas, posso corrigir mensalmente? Pode, mas pelo menos uma vez ao ano. Então, chegou 2025, chegou lá em janeiro. Eu vou olhar qual foi a inflação do ano anterior. Ah, Lucas, foi 5%. Então, R$800 mais 5%. Em 2025, você vai investir agora R$840,00. E não mais R$800,00. Para quê? Manter o poder de compra do seu investimento perante todos os anos. Sim, você viu que aqui o resultado deu R$2,8 milhões, basicamente. R$2,8 milhões hoje, 2024, é bem diferente do que R$2,8 milhões daqui a 30 anos. Seria R$2054,00. Então, por isso, se você corrigir o valor que você investe pela inflação, você, o poder de compra de R$2,8 milhões de hoje, vai ser o equivalente ao mesmo que você vai ter lá no futuro. De repente, ele seja R$10 milhões, de repente, ele seja R$15,00, R$20 milhões, não sei. Mas você vai proteger seu dinheiro perante todos os anos. Ah, Lucas, eu invisto em IPCA mais, eu já protejo. Indiferente se você investe em IPCA. Estou dizendo o valor que você investe mensalmente. Tem que corrigir uma vez ao ano. Indiferente se você está com o investimento que seja atrelado ao IPCA. Não interessa. Tem que corrigir o valor que você investe todos os anos pela inflação. Fazendo isso, vai manter o poder de compra, vai ter um resultado muito maior do que você esperava. Agora, eu vou trazer as três dicas principais para que você tenha R$800,00 por mês para investir. Lembrando, tem o meu curso aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, sobre investimentos. Onde você vai aprender, de forma passo a passo, tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também os imóveis. Ou seja, você vai aprender sobre os investimentos, vai aprender a diversificar seus investimentos para que você tenha uma rentabilidade melhor ainda, ok? Então, três dicas principais para que você tenha R$800,00 por mês para investir. Primeira coisa, pega um papel e uma caneta e anote lá. Primeira coisa que você vai fazer é o ensinamento homem mais rico da Babilônia. O principal deles. Qual que é, Lucas? Você para me pagar 10% do que eu ganho. Então, primeiro você paga a si mesmo, 10% do que você ganha. Quer dizer que, se eu sou uma pessoa assalariada, que ganhou R$1.500,00, eu tenho que pegar 10% desse valor e pagar a mim mesmo para investimentos? Exato. Ah, Lucas, mas daí eu fico apertado, o que eu vou fazer? Faça isso. E com os outros 90% você vai reorganizar sua parte financeira. Porque aí você garante que vai ter 10% para investir com regularidade todos os meses. Você precisa fazer isso. Faça. Ah, Lucas, mas eu ganho R$10.000 por mês. Separe 10% para investir. Beleza? Ok. Segunda dica. Anote isso aí. Segunda dica. Papel e caneta, você vai anotar todos os gastos que você tem. Sim, todos os gastos. Coloca aí. Gastos fixos. Ah, aluguel, internet, telefone, escola do filho, alimentação, condomínio. Não sei. Anote aí seus gastos fixos. Gastos variáveis. Aquele que varia. Vai ter mês que vai ter, vai ter mês que não vai ter. Porém, às vezes pode se repetir. Então, vamos lá. Gastos variáveis. Uma compra de um produto. Uma viagem. Uma compra de um curso. Uma compra de um vídeo. Outras coisas aí. Tipo, comida por aplicativo. Enfim. Pode ser várias coisas variáveis aí no caso. E o que você vai fazer com isso? Bom. Primeiro você vai reparar nesses custos variáveis. O que é possível cortar. O que não faz sentido nenhum. Ah, eu estou pagando essa assinatura aqui, mas eu não estou nem usufruindo. Cancela. Ah, eu estou com a internet aqui que está me custando 200 por mês. Acredito que aquela de 100 vai ser compatível para mim. muda o plano. Diminui o plano. Ou seja, dessa forma você vai ver aonde está indo o seu dinheiro. E aí você verifica onde é possível diminuir os custos, onde é possível cortar e afim. Geralmente, se a pessoa for fazer isso, tende a sobrar 100, 200 reais a mais. Tá, lógico. Depende de quanto você costuma gastar e de quanto você ganha. Uma tendência a sobrar um valor maior. Então, se você ganhar, vamos supor, 2.000, 10%, 200. Evitou gastar mais 200, né? Diminuiu os seus gastos, você já tem 400, que seria a metade do caminho. E aí vem a terceira dica, que é a principal nessa parte para ter 800 reais por mês para investir. Chamada renda extra. Sim, ela pode ser uma renda extra, ela pode ser uma renda passiva, diferente do termo que você quiser usar, né? Renda extra que vai estar dependendo do seu esforço. Renda passiva é aquela que não depende mais do seu esforço, né? Mas ela pode começar com uma renda extra e se tornar uma renda passiva também, tá? Então, essa geração de renda extra que vai, principalmente, fazer você ganhar mais recursos durante aquele mês. Com esses mais recursos, muito provavelmente, às vezes, até com a própria renda extra, você consegue buscar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 reais por mês. Mas, Lucas, é muito. Não é muito. Depende do seu empenho. Depende da sua força ou vontade. Depende se você vai correr atrás ou não. Porque se você achar tudo difícil, você não vai nem sair do chão, tá? E eu tenho, para te ajudar nessa parte, tem aqui embaixo o meu e-book, chamado 500 formas para ganhar mais de 5.000 reais por mês. Sim. São 510 de fontes de renda extra, renda passiva, para você. E está numa promoção ainda, então aproveita ali. Então, você executando, colocando lá. Todo ano que você for investir, corrigir o valor pela inflação. Então, o valor que você investe mensalmente, cada uma vez por ano, corrigir pela inflação. Outra, separar 10% que você ganha para investimentos. A outra, anotar seus gastos fixos e variáveis. Ver o que é possível cortar, que não faz mais sentido, onde é possível diminuir os gastos para que sobre mais dinheiro. E terceira, geração de renda extra, para você gerar mais dinheiro. E aí, consequentemente, você ter 800 reais por mês para investir, ou valores bem maiores. Vai depender muito de você mesmo, ok? Então, lembrando que tanto o curso Tudo Sobre Investimentos, onde vai aprender renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e imóveis, que está aqui embaixo na descrição, tem também o e-book. 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Também está na descrição. Confere aí que vai te ajudar bastante, certo? Então, um grande abraço. Peço para você o seguinte, né? Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Qualquer dúvida que ficou, escreva ela nos comentários também, certo? Então, um grande abraço. Nos encontramos no próximo vídeo.